Zé Rodrigo Vira aí moça Nós temos que comer uma fava branca Um torcinho de porco Por causa do charco E dizer o resto Mas é muito bom É muito bom a gente ficar à vontade Antes do Sebastião, um canto de emoção Eu me lembrei agora de uma passagem muito interessante Que eu tenho dito Eu tenho dito que cantador Que não sabe cantar pro mar E cantar em raio pra mandar recado pro povo É um perigo E quando morreram os mamonas assassinas Aqui na Serra da Cantareira Aquele grupo famoso Que deixou falta pra muita gente Mas não deixou pra mim Pra mim também não Mas dois cantadores cantaram na Rádio Cariri Que eu tinha na Grande Noite Um disse Se eu não tiver Parece que era labareda e chuva fina Aí um disse Só se deu essa desgraça Foi por causa do chofer O chofer Nossa primeira palestra foi uma simplicidade Só se deu essa desgraça Eu confinei Péssimos, péssimos, desumanos Mentira, puxia, inveja e notícia de desimpanse Mas por covardes piadas Já não desmancham nossos planos Nossas vidas são vidas Mas não tem vida De até a água que bebo No momento da partida Tem sabor dos nossos prantos Na hora da despedida Não quero perder em troca por outro alguém diferente Que é muito fácil arranjar-se mulheres de área E despertei o amor da simpatia da gente Eu sei que teu pai foi casado Com quem fez o seu calor Meu pai também pra casar se fez escolha de uma flor Então nós temos o direito de escolher nosso amor A sua família é contra o nosso amor encoberto Meu povo também não quer nem me ver com o que quer Caiu uma banda do mundo Mas Deus querendo dançar Vamos casar sem ouvir Pessoa de má vontade Para viver nos unidos Num céu de felicidade Onde não seremos viva De um amor sem liberdade Com amizades legítimas Onde não seremos viva De um amor sem liberdade Onde não seremos viva Obrigado.